Em abril de 99, o João perdeu o showzão que o Sepultura fez aqui no Recife. Mas nos 15 anos do Abril pro Rock, ele não vai perder nenhum show. Petrobras apresenta Abril pro Rock 15 anos. Dias 13, 14 e 15 de abril, no centro de convenções de Pernambuco, o Rock vai estar em festa. Sexta 13 tem Nação Zumbi, Mutantes, Rony e Jorge, O Quarto das Cinzas e Mop Top. Sábado 14 é dia de ratos de porão, Sepultura, Corzios, Mark Ramone Tequila Baby, Carbona, Dance of Days, Udora e Mechanics. Domingo 15 é a vez de Lee Scratch Perry, Los Alamos, The Film, Mestres do Forró, The Playboys, Rebeca Mata, Canto dos Malditos na Terra do Nunca e Orquestra Contemporânea de Olinda. Ingressos à venda na Seaway, Abril pro Rock 15 anos, imperdível. Patrocínio Fundarp, Funcultura e Governo de Pernambuco. Petrobras